Música Boa tarde, tudo bom com vocês, seus chupadores de rola? De plantão? Eu tô aqui, eu sou o Jimmy Mora, vocês já me conhecem de outros vídeos, sou companheiro de vocês, namorado, parceiro, companheiro de chupador de rola, enfim, tudo isso e mais um pouco. E aqui tô pra inaugurar um novo quadro dentro do Jimmy, é o Pensamento Jimmy! Enfim, o primeiro pensamento é o seguinte, pinto de macho não é teta de vaca, ou seja, você sendo homem ou mulher, tendo um parceiro, você não pode tratar o pinto do seu parceiro como se fosse uma tetinha de vaca, que você fica apertando e esfolando. Não, cuidado, cuidado que isso pode desgastar a sua relação com o seu parceiro, entendeu? Traz com delicadeza, com firmeza, com atitude, mas sempre com delicadeza, com a mão macia, de preferência com lubrificante, que aí fica mais gostoso, aquele lubrificante passando na cabecinha. E muito cuidado, viu? Porque quem tem pinto, que não tem chapeleta, o limite geralmente é a base. A não ser que você pergunte, olha, posso invadir um pouquinho a cabecinha? Aí tudo bem. Aí se o parceiro deixar, tudo bem aí com vocês, eu não tô aqui pra julgar ninguém, o método sexual de ninguém, mas é isso aí, por via das dúvidas, pergunte sempre se você tá machucando, se você tá fazendo bem, se ele tá gostando ou não, entendeu? É isso aí, primeiro pensamento então, gravem na cabecinha, pinto de macho não é teta de vaca. É isso aí, agora eu vou escutar uma musiquinha aqui. Até a próxima, Pensamento Jimmy! Falou!